Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, eu falo direto da Serra da Caixa Furada Chegando em Nobres, Mato Grosso E vamos começar mais um BDV, Bastidores da Viagem É aquele programa onde nós trocamos algumas ideias Dirigindo e filosofando, o Netão que tá falando É isso aí, coloquei o celular ali no suporte do para-brisa Vamos ver se vai ficar bom esse ângulo aí, moçada E hoje estou indo pra Cuiabá, feriadão, vou ver um negócio lá E aí vou aproveitar e vou ficar na casa da minha mãe e do meu pai Vou ficar lá com eles Não gosto de carnaval, certo? Essa festa, não gosto Não participo, nunca gostei E por mim podia acabar, mas tá Mas eu vou aproveitar o feriadão A oficina tá aberta Mas eu vou pra Cuiabá agora Estou aqui na Serra da Caixa Furada Cerca de uns 160, 170 quilômetros de Cuiabá Minha mãe mora em Vazia Grande Meu pai, minha mãe mora em Vazia Grande Estou indo pra lá E como já é costume quando eu faço essas viagens solitárias Eu gosto muito dessas viagens solitárias Eu gosto bastante Pra gente pensar na vida, pensar nas coisas, refletir É quase que uma terapia É quase uma análise que você faz Uma psicanálise você com você mesmo Ou você e o Espírito Santo E eu gostaria de falar com vocês algumas coisas Trocar uma ideia De alguns assuntos, digamos, interessantes Ou melhor, trocar ideia com vocês Tamo junto O primeiro assunto, pessoal É que a humanidade, acho que ela tem solução, né? Eu nunca vi tantas pessoas oferecendo conhecimento grátis Como eu tô vendo ultimamente Principalmente no YouTube Na internet em geral Mas no YouTube, então, é quase que Não importa o vídeo que você abra pra assistir Vai ter alguém te dando um e-book Lá Três aulas Três masterclass Três aulas pra te transformar num milionário num estante Aulas grátis São pessoas muito boas, né? Abnegadas Pessoas que... Pessoas... Caridosas... Filântropas... Pessoal, vou dizer uma coisa pra vocês aqui Claro, eu fui irônico até agora E pra provar a ironia Eu tenho lá em casa Como vocês já sabem Quem conhece o BDM Eu tenho lá em casa A coleção do Capitão América Da Editora Abril Parou uma fortuna E no Capitão América noventa e sete Eu tava relendo esses dias uns... Eu tava relendo alguns... Algumas histórias que eu mais gosto E lá naquele gibi da década de oitenta Já tinha lá um plano pra você ficar rico Naquele gibi lá, cara Naquela HQ tinha um plano Tchau, tchau Pessoal, essa fórmula de ensinar você a ganhar dinheiro É mais velha que andar pra frente Não acredite nisso Porque todo esse masterclass que eles fazem São três aulas gratuitas Que vai te dar os segredos da fortuna Os segredos do trader No final você vai ter que comprar algum plano Alguma coisa Uma consultoria Um ano de alguma coisa Enfim Vão te vender alguma coisa E todos os nomes dessas coisas São planos pomposos, né? Fórmula do super plano Do lançamento Da fórmula do trader Que saiba ganhar dinheiro na bolsa de valores Com o plano infalível Do fluxo do fluxo do fluxo do vivenérico das molecas radioativas Do controle financeiro mundial Só nos nomes pomposos Que no final mesmo assim não quer dizer nada Não quer dizer absolutamente nada Você vai ter que comprar alguma coisa no final Um desses cursos, como já até comentei outro vídeo Eu entrei nele Eu ganhei 3.500 reais 3.000 reais Já que eu ganhei esses 3.000 reais Quando eu entrei no link lá Eu não vou resgatar isso Eu vou gastar aí no Ainda comprando ações com esse dinheiro Quando eu fui caminhando Cheguei no ponto lá que os 3.000 que eu tinha ganhado Não era que eu ganhei 3.000 reais de dinheiro Não, eu tinha ganhado de desconto A apostila que eu tinha que comprar era 6.500 E como eu ganhei 3, eu ia pagar 3.500 Contra o do vigário não, né? Quem lembra do Homem da Cobra? Quem já viu o Homem da Cobra? Aquele cara que nas feiras Que falava, falava, falava E vendia algum remédio Algum chá, alguma coisa Pois então Essas pessoas Não passam de Homem da Cobra Eu lembro que De vi um Estou chegando Estou chegando na praça de pedágio Eu lembro de ter visto um No centro de Cuiabá Aí ele estava assim Era ele Mais dois Era ele O Homem da Cobra Mais três Um cara ficava falando Falando, falando E o Homem da Cobra Só um momento Que eu chegar na cabine aqui Nós já continuamos Nós já continuamos Bom dia Tem dez centavos Dez centavos Amém Você também Fica com ele Toda vez que eu falo pra você Assim ó Vai com Deus Você Não se fala só Você também Não Você fala Amém Que amém assim seja Aí você fala Fica com ele Beleza? Voltando a falar Do Homem da Cobra Ele pegou e E Só o buraco foi tão grande Que o celular parou de gravar Vocês viram aí Coisas do Brasil Rodovia pedagiada E buraco Passando ao mesmo tempo Você acaba de pagar o pedágio E já tem um buraco Voltou a falar Do Homem da Cobra Aí tinha lá Três pessoas Com o Homem da Cobra O Homem da Cobra lá Pegando a Cobra com a mão No bom sentido Enfrando o prego no nariz Mexendo com a cobra Enfrando não sei o que No ouvido Furando a mão Passando agulha pela pele E fazendo essas coisas Daqueles indianos lá E um cara lá No microfone Falando numa pomada De um óleo De febo de carneiro Com De dentro de cascavel Com gordura de Sussuruana Com Raspa Do casco Da taruga azul Enfim Uma substância milagrosa Ele falava 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 Daquilo E falava assim Eu não estou vendendo Isso aqui Eu não posso Eu não posso Vender isso aqui Para vocês Aí vinha Os outros dois É o Homem da Cobra Fazendo aquelas Peripestas ali Aqueles malabarismos Um falando No microfone E os outros dois Fazendo a coleta O O do microfone Ficava falando Não, mas eu não posso Vender Essa substância Tão milagrosa Isso aqui tem que ser doado Mas eu tenho que te doar Mas eu preciso Que você Contribua comigo E me dê Trinta reais Nessa aqui Porque o que vale É trinta reais Um remédio como esse Aí ele ia passando As pessoas iam comprando Aquele negócio Pagando três reais Para ele Ele não estava vendendo Entendeu? É o mesmo princípio Hoje Dessas masterclass Dessas aulas Três aulas Não sei o que Eu já assisti várias Cara Algumas São válidas Algumas É como a estriquinina No veneno de rato Veneno de rato É 90% fubá 2% estriquinina E o que faz mal São os 2% estriquinina E mata Então o que acontece Nessas masterclass Essas aulas Vai levar você A investir em coisas Que você não entende E vai Você só vai perder dinheiro Então cuide do seu negócio Já disse isso em outros aulas Mas tem que repetir Espero que outras pessoas Ouçam isso E o dinheiro só está Onde tem pouca gente pessoal Onde tem muita gente Não tem dinheiro É sempre assim Esse é um princípio Inclusive esse é um princípio Há 18 anos atrás Que eu vim montar minha oficina Quando eu estava Na Orion Veículos de Vazia Grande Procurador de Vazia Grande A gente fazia reunião de pós-venda No final do mês E a reunião de pós-venda Os clientes falavam A opinião deles pra gente E eles falavam Monta um afiliado Aqui em Sinop Em Sorriso No norte do Mato Grosso A gente Vem comprar o carro aí Ficar levando aí Pra revisão E aí eu falei Olha lá não tem Eu vou pra lá E eu vim Montei um círculo Graças a Deus Primeiro ele em primeiro lugar Jesus Cristo sempre Graças a ele Deu certo Talvez se eu montasse Cuiabá Que também daria Cidade Grande Não sei Mas o fato é que Eu sou muito grato a Deus Por ter me trazido Pra Sinop E foi em Sinop Que eu Conheci Jesus Cristo De fato E de verdade Então Esse é o princípio Pessoal Esse negócio De estar todo mundo Ficando rico No trader Você é trader Por acaso Você vai mexer com isso A sua profissão Quanto tempo Você levou pra mim Sua profissão Eu acho que esse trader Esses caras que mexem Com bolsa É uma profissão Mas eles levaram Muito tempo Pra mexer com isso Então cuidado Muito caro Mais um buraco Então cuidado Outra coisa Que eu queria falar Com vocês É sobre Uma frase Que eu fiz até Um comentário No vídeo Acho que vai ser Da semana que vem Talvez De um arranje Mexendo no câmbio Eu fiz até um comentário Lá Porque É difícil Pessoal Vocês comunicar Na internet As pessoas Hoje em dia Estão muito Memisetas Estão muito doloridas Estão muito Floquinho de neve Todos ativam Modo pinha Sabe o que é Modo pinha Eu acho que eu também Falei no vídeo Mas vou falar agora Sabe aquela fruta Pinha Pois é Aquela fruta Geralmente a gente Tira ela Quase Amadurando Você deixa ela Amadurar Ela racha Entra bicho Mosca Pousa ali Coloca ovos Enfim Sai larva Ou cai no chão E estraga Aí você tira ela Um pouco Amadurando E coloca ela No lugar quentinho Dentro do arroz cru Na gaveta De pano de prato Assim No lugar quentinho Para ela aquecer E amadurar Isso É o modo pinha Tem gente que pensa Que vai amadurecer Em lugar quentinho Não pessoal Ninguém amadurece Em lugar quentinho Ninguém amadurece No cinema Indo para o cinema Indo para a Disney Indo para o parque Indo para o rio Não Isso aí Isso é lazer É outra coisa Você se amadurece Enfrentando problemas Você amadurece Enfrentando situações E vão exercitar O seu cérebro Esse É a grande A maturidade Da vida Então não ativa O modo pinha Achando que Deus Ou o mundo Vai te amadurecer No lugar quentinho Não Você só amadurece Enfrentando problemas Desenvolvendo Sua capacidade De pensar Desenvolvendo Sua capacidade De reagir É assim Que você Amadurece Outra coisa O que eu disse Nesse vídeo Que você Às vezes É mal interpretado Pelas pessoas Que Pega aquilo Que você diz E Coloca o catalisador Dos conceitos Morais dela Naquilo que você disse E a partir Daí Ela Faz uma Um juízo Da sua pessoa E não pessoal Um dia Eu ouvi uma frase Que dizia assim Eu não sou responsável Pelaquilo que eu falo Eu sou responsável Pelaquilo que as pessoas Entendem Sobre o que eu falei Eu concordava Com essa frase Mas hoje não Hoje eu estou pensando Poxa vida Uma geração Tão mimizenta Dependendo Da mentalidade da pessoa Ela pode tomar por ofensa Qualquer coisa E a gente vê isso Acontecendo hoje Então Eu acredito Que todo mundo Você tem que ser responsável Pelaquilo que você diz E seja o mais claro possível Se ainda assim A pessoa Torcer aquilo que você falou Ou deturpar Ou não entender Aí você não pode ser mais responsável Por o que ela entendeu Aí se ela entendeu De forma errada Senão você vai começar A ser responsável Pela Pelo que as outras pessoas pensam Pela mentalidade delas Pelos traumas que elas carregam Pela educação Que ela teve Pela vida que ela levou Já pensou Porque o ser humano Porque o ser humano é assim pessoal Tudo vem pra gente fragmentado Tudo Uma pessoa Vai pra você fragmentada Uma situação Infragmentada Um conceito Sobre um carro Infragmentado Um conceito Sobre um livro Infragmentado Aí a partir daqueles fragmentos De realidade Que você pega Você adiciona O seu catalisador Da sua mentalidade E faz um todo E aí você cria Sua opinião E muitas vezes É assim que os falsos profetas Crescem nas igrejas Porque geralmente Ele te mandava fragmentos De um homem bom Caridoso Que cuida de criança Que ajuda Que aconselha Que tá sempre pronto Mas na verdade Ele é um lobo No pé de cordeiro Ele tá fazendo aquilo tudo Só pra te enganar Como eu sempre digo A maior Máscara que o diabo usa Se chama-se caridade Dá uma olhada Na tal da caridade Rapaz Um pastor Na igreja Falou que cuida de criança Que cuida de 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 pessoas Que ajuda Que nossa Pronto Todo mundo quer participar Todo mundo quer ajudar Todo mundo quer Saber Todo mundo E aí eu fico pensando Pessoal E aí o caráter Da pessoa Aí geralmente Quando você descobre Alguma coisa Dessa pessoa É mais um fragmento Se você descobre Alguma coisa Que possa É Depor contra O caráter dela Vocês Novamente Você Emenda o seu O seu O seu conceito E fala Não, mas ele Ele é um pouco mentiroso Ele é um pouco Pidão de dinheiro Mas ele é caridoso Aí vocês Novamente se enganam Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças Se encaixaram Vamos parar aqui pessoal Para abastecer Depois de abastecer Aqui nesse posto Porque eu tive problema Em abastecer nele Posto em nobres E aí A gente vai fazer o seguinte Depois Nós continuamos O raciocínio Beleza? Dirigindo e filosofando Com o dedão do BDM E é isso aí Estamos aqui chegando Na cidade de nobres Aqui Ao fundo aí É um viaduto Não tinha esse viaduto Há uns seis anos atrás Não tinha Aí agora Passa por cima aí Por baixo dele pessoal Indo naquela estrada Vai para Chapada dos Guimarães Vai para o Manso Vai para uns lugares ali Beleza? E uma coisa que eu aprendi Quando estava dirigindo caminhão É que você nunca pode Marcar horário para chegar Porque geralmente Você vai se atrasar E aí O que acontece? Você precisa As pessoas Ficam com aquela expectativa Eu só falei Mas eu chego de tarde aí Ó Agora são Meio dia e quinze Parei várias vezes no caminho Agora eu vou chegar aqui Vou parar tranquilo Vou Abastecer E aí nós seguimos Vamos viagem Beleza turma Já já a gente continua O nosso bate-papo Certamente que sim Muito bem moçada Retomando o raciocínio Eu paro aqui no Pochachim Em Nobres Eu andei 335.7 km Coube 28.5 litros A Gabosa fez o que? 11.4 Por aí 10 A 10 de ser 280 Acho que fez uns Quase 12 litros De média Bom, não está não Para um carro 2000 Com pneu balão Desse aí Faz a conta aí pessoal Eu não vou fazer a conta não Vou deixar para vocês Essa conta aí A Gabosa gastou 28.5 litros Para caminhar Para rodar 335 km Deixa eu mostrar para vocês A nota Não, vocês não acreditam em mim Não vou encher com nota não Vai lá Então Por que eu abasteço aqui? Ah, mas ela não chega em Cuiabá Com tanque? Chega Chega em Cuiabá com tanque O problema é que eu abasteço aqui Nobres por duas coisas Aqui Vende um molho de pimenta artesanal Turma Quem gosta de pimenta? Eu sou um Se tem uma coisa que eu gosto Do mundo Que chama-se de pimenta E esse molho de pimenta aqui Do posto Chacim Nobres Vende na churrascaria aqui É excelente Eu passo aqui Peguei dois Eu vou levar para o meu cumpade Lá em Guajagrande E na volta Que eu vou para casa Eu levo uns 4 4, 5 para casa Levei só dois aqui Que é para levar para o pessoal E vai ganhar Na volta eu levo para mim Estoque no estoque Excelente Se você estiver passando por aqui Você gosta de pimenta Ou Chacim Estou ganhando nada Para falar disso aí Mas Não tem nada a ver Com o tema do canal Mas é muito bom E o segundo O segundo porquê De eu parar aqui É porque eu abasteço o carro Eu abasteço a Garbosa E já chega no Cuiabá Quando eu chegar lá O tanque está cheio Aí eu ando Para lá e para cá E só abasteço Para vir embora Para Sinop Entendeu? Eu não tenho que chegar lá Abastecer E depois abastecer de novo Eu abastecendo aqui Eu só abasteço de novo Só para vir embora Já abasteço da saída Então eu fico Ganho tempo Não fico andando aqui Lá dentro não Já vou embora Fico só Como o tempo é sempre Meio corridão Agora vai ser 3, 4 dias Já ganho tempo Eu abasteço só para ir embora Senão eu tinha que abastecer Quando chegasse lá E abastecer de novo Para voltar para Sinop Só abasteço uma vez Para voltar E voltando a falar pessoal Então a gente tem esses fragmentos A gente vê as pessoas Tudo ao nosso redor A gente nunca vê o todo Nunca consegue ver o todo Só fragmentos Tudo aquilo que falta Naquilo que você está contemplando Você completa isso Com os seus valores Por isso que muitos falsos profetas Eles se proliferam Porque a maioria das pessoas são boas E elas complementam Aquela O que falta no falso profeta Com a sua boa opinião Que está dentro de si É o que eu sempre digo 80% das pessoas são boas 80% não 90% O problema é que os 10% Malignos Fazem um barulho De muito grande Opa, estou me dando um susto Que o meu está podando aqui Assim turma Eu quero que vocês aprendam Aprenda não Falando assim Eu quero me colocar como professor Não é isso Eu quero só Dividir com vocês A experiência de vida Que eu tive agora Hoje já são 40 e alguns anos 4.3 Então Já sei alguma coisa Aprendi alguma coisa 30 anos 30 anos mexendo com carro 18 anos com a águia Aprendi alguma coisa Nesse mundo automobilístico E lidar com pessoas Que A gente fala assim O mundo automobilístico O mundo da mineração Por exemplo Estou aqui em Silenobras É que vocês não estão vendo Mas Do meu lado direito aqui Tem umas montanhas de calcário Montanha mesmo Montanha Na volta eu vou filmar E vou editar E vou colocar para vocês Assistirem As montanhas Estou aqui em Silenobras Vocês estão vendo aí Vocês estão assistindo Agora é edição Essas montanhas de calcário aí Aqui é o mundo da mineração Mas tudo isso não existe O que existe São pessoas O mundo automotivo São pessoas Que estão inseridas Num Num Movimento Num Num mundo Automotivo Uma empresa Ela não existe O que existe São as pessoas Que fazem aquela empresa Então tudo que se resume Para pessoas Tem a fábrica de cimento Itaú Também Vou botar o vídeo Enquanto eu passar por aqui O segmento mesmo que faz Obra Faz casa Cimento Cimento É que isso não é para a fábrica É uma das fábricas Eu acredito Deve ter mais fábricas Essa empresa Tudo são pessoas É por isso que a gente precisa Conhecer Eu gosto muito daquele ditado Que fala assim É Para conhecer a pessoa Você tem que comer um quilo de sal junto É porque comer um quilo de sal Você leva tempo Sal você come de pitada Ou melhor Tomar um litro Um litro de pimenta junto Porque a pimenta Você põe de gotas Na comida Esse aqui Você põe de monte Parece que é tio E aí Você leva tempo Conhecer a pessoa E você vai conhecendo a pessoa Portanto Nunca faça juízo Nem Contrário E nem Nem benefe Nem malefico Sobre a pessoa Simplesmente Tem a sua opinião Tem os seus valores Trabalhe com eles E tente Agir de maneira Que corresponde Com os seus valores Toda vez que eu viajo Eu faço esse preparado Aqui ó Água com gás Dois ralos de cereja E um ralos de Um ralos preto Aí vou tomando Só para dar aquela despertada Meio dia eu não almoço Quando eu saio Fazer essa viagem Eu não almoço Galera Não paro de almoçar Senão atrapalha muito a viagem Vou chegar lá Uma hora Dois horas da tarde Aí eu almoço na casa da minha mãe Eu almoço na casa do meu compadre Sei lá Vou para lá Às vezes nem almoço Chego sem fome Vou só jantar Uma das coisas Que o meu canal Vocês já perceberam Eu sou muito o cara Que preza o valor da família A família É tudo na nossa vida Não importa o que você faça Sem a família O que seria de nós E uma das maiores estratégias Do maligno Contra o povo Contra a humanidade É a destruição das famílias É por isso que hoje no Brasil A gente vê o O cachorro mijando no posto No Brasil não No mundo como um todo É uma inversão de valores Absurda Os filmes As famílias que os filmes pregam São amigos São tios e sobrinhos Tios e sobrinhos Claro que é família Mas tem os pais E as mães E os filhos Cadê? Dá uma olhada nisso pessoal Percebam Tio infantil E sobrinho É um parente Muito importante A minha vida Já falei para vocês Em outros áudios Uma tia nossa Era o nosso motivo De felicidade por ano Porque ela sempre mandava Um presente no final do ano Para a gente Uma tia Então ela morreu Faleceu Foi uma perda grande Para a família em geral É muito importante O que eu quero dizer É quando a mídia Não estimula A convivência de pais e filhos Que essa também É a mais importante Que a bíblia ainda fala assim Honrar pai e mãe Para que vá bem Tenha longos Tenha longos dias na terra Ou seja Para você ter uma vida longa E boa O princípio é honrar pai e mãe E não é bom honrar pai e mãe Se eles forem bons Não É bom honrar pai e mãe Inclusive Se você honrar um pai e mãe Que é ruim Você terá muita mais honra Na vida ainda E eu vejo esse ataque Pessoal Do maligno Da mídia Contra a família Pai Mãe Filhos Não estou nada contra A opção sexual de ninguém Pessoal Não é isso que eu estou falando Eu estou falando O ataque contra a família Cada um é dono do jornalismo Faz o que quer Eu estou dizendo Por que não deixam a família em paz Por que querem destruir Esse modelo de família Bíblico E colocar outro no lugar Essa é minha sisma Essa é minha teima Se eles querem coexistir E por que eles não deixam a família Como eles chamam Tradicional existir Porque eles atacam A família tradicional É isso que eu falo É disso que eu estou falando Eu nada contra ninguém Quem me conhece sabe Até mesmo porque eu sou cristão Sou crente E aí a gente precisa fazer o que? Se dar bem com todas as pessoas Mostrar a verdade da Bíblia para elas E o grande ataque O nosso corpo pessoal Ele é composto de que? De células Nós temos braços Membros Tronco Cabeça Tronco e membros Não é isso? A aula de ciências Cabeça Tronco e membros Mas Mais profundamente Nós somos construídos de células E quando uma doença nos ataca O que que uma doença faz? Ela destrói as células E se a doença não for combatida Ela pode até matar o corpo A célula É um ser microscópico E se ela morrer Se você não Não combater a doença Que está agredindo Você pode morrer O corpo inteiro pode morrer A família As famílias Os lares São as células de uma sociedade De um país Do planeta São a sociedade Quando você combate Essas famílias Você destrói uma sociedade É por isso que a família Tem que ser valorizada Pessoal Pai Mãe Filhos Primos Tios Valorizado Antigamente Eu pensava assim Que Eu não tinha esse conceito Até que eu conheci a Bíblia E vi que esse conceito Da família É de Deus Eu pensava que a gente Tinha que festejar as coisas Com estranhos Com de fora Não Você tem que festejar as coisas Com a sua família É o que importa Eles que estarão com você sempre Eles que nunca te abandonarão Pai Mãe Fim Pai Pai E mãe São eternos Não existe Ex-pai Ex-mãe Não existe Ex-filho Ex-filha Não São eternos Esse é o tipo de Parentesco Que De laço familiar Inquebrável Vou passar Vou pegar agora Pessoal Aqui Vou entrar em Nobres E vou seguir Numa estrada Estadual Para Cuiabá Porque por aqui Não tem caminhão Não tem carreta Não tem trânsito Não tem nada Se eu continuar por cima Ali É o 63 Aí logo a frente Tem o trevo Da Barra do Pugres Aí empuxa ali Caminhão Para tudo que é lado O único problema É que lá em Jangada Que é chegando Em Cuiabá Já A 60 De Cuiabá É a partilharia Do japonês E tem um parcel De palmito lá Que é coisa Olha Coisa boa Mas depois Vamos por aqui Agora Vou por aqui E eu Chego direto De Cuiabá E quando você Destrói a família Você Contribua Você Você Condena Uma sociedade Com completa E as famílias Estão Sendo Destruídas Pessoal Por muito Por falta De equilíbrio Entendeu Falta de equilíbrio Falta de controle Emocional Sabe aquele pai Que um dia Ele tá tudo bem Com ele Acorda Dando beijo Das crianças Bom dia Deus abençoe Acorda Ô meu amor Tudo bem Beijando a esposa E cantando E no dia seguinte Acorda dando patada Não fala com ninguém Xingando E gritando E falando Cala mulher Cadê o café Que eu tô com fome Não tem equilíbrio Você não tem Nem que ser Amoroso Todo dia Nem virar Um Um Déspota No dia seguinte Seja uma pessoa Do equilíbrio Sempre Do equilíbrio Um equilíbrio Emocional Não essa coisa De um dia Tá tudo muito bem No dia Tá tudo muito ruim Não pode Vai chegar um ponto Que você vai Você vai Desgastar Sua autoridade Perante os filhos Entendeu A Bíblia fala assim Não rir de seus filhos Porque esse tratamento Desrespeitoso Seu Da parte sua Vai fazer com que Você seja Desrespeitado Também E a pessoa Que é tirana Que Neurastêmica Pavio curto Ela não respeita ninguém E também não Será respeitada Se você for Um pavio curto Ninguém vai te levar a sério Quando você ficar bravo Porque você fala assim Ah Ele fica bravo com qualquer coisa Tá bravo de novo Não é nada de grave não Agora Se você é uma pessoa Equilibrada E um dia você fica bravo Ele vai rir Rapaz Ele tá bravo Em quem que aconteceu Entendeu Isso me lembra Aquela história Da mulher assim O cara perguntou assim Ô meu bem Você me ama Ela mandou Claro que eu te amo Meu bem Mas e se eu morrer Você vai chorar? Aí mesmo Depois Claro que eu vou chorar Você sabe Que eu choro Por qualquer Bobagem Então Tem equilíbrio emocional Outro desequilíbrio Que assola as famílias É o desequilíbrio espiritual Tem dia que o pai Ou a mãe Estão super crentes Super cristãos Vai na igreja Toda semana Tá cantando Indo Tá fazendo Fazendo oração E lendo a bíblia E tal Na semana seguinte Não sai nem de casa Não quer saber de igreja Também não Também não fica enfiado na igreja Achando que isso É Deus que mandou você ficar lá Que ele também não mandou Que a bíblia fala claramente O solteiro cuida da igreja E o casado cuida da sua família Você tem que ter um equilíbrio em tudo Tanto com a igreja Quanto com a família Mas a prioridade sua É a sua família E os seus filhos Não existe educação melhor Do que aquela educação Que você dá no dia a dia Com exemplos Com conversas Com você aproveitando fatos cotidianos Para que Extraia Ensinamentos para os seus filhos Por exemplo Essa viagem aqui Eu adiei ela em um dia Por quê? Porque o Miguel O meu bebezinho mais novo Eu tenho três filhos homens Everton mais velho 15 anos Gabriel No meio 13 anos E o Miguel 3 anos Ele deu uma infecção estomacal Deu uma infecção Infecção E aquela coisa toda E nesses tempos de dengue A gente fica nervoso E já fica desesperado E não já aconteceu Lembra o que eu falei Para vocês Dos fragmentos Que a gente pega Uma coisa fragmentada Completo Com a nossa opinião Com a nossa mentalidade Pois bem Uma pessoa Que também goza Dessa fragmentação Se beneficia disso É um profissional Que é quase um santo Para muitas pessoas É o senhor Médico Falou que é médico É praticamente um santo Todo mundo O doutor respeita Não importa Quem ele seja Eu estou dizendo Eu estou dizendo isso Porque a gente Levou o Miguel No hospital Particular Apagou O médico Ruim de serviço Demais Ruim de serviço As enfermeiras Piores ainda Não conseguiram Aplicar sangue Aplicar o soro Na veia dele Aí não conseguiram E tal Deram água Não conseguiam achar a veia Não acharam a veia Não acharam a veia do Miguel E ficaram chussando Assim Enfiar agulha Ficaram chussando Assim nele A Viviane Minha esposa Já começou a chorar Mais que o Miguel Eu claro Eu estava Me derretendo por dentro Mas eu estava Ali firme no propósito Porque se o comandante Se desmoronar O resto cai Onde eu estava Num avião Fui fazer um serviço Na fazenda O cara me levou De avião lá E aí Nós pegamos Na volta Tinha uma tempestade Esses aviões Monomotor Aí tinha uma tempestade E eu já vi a Leide Você dá aquela segurada No banco assim Eu olhei para o piloto Assim O piloto estava assim Tranquilo Falei Bom Se o piloto está tranquilo Então é normal isso aqui Agora imagina Se eu olho para o piloto O piloto está lá Meu Deus do céu E orando E com o Rosário na mão E lendo a Bíblia E recitando salvo Falei Morremos Então O líder Ele precisa manter a calma Por mais Que por Deus Você esteja se desmoronando Até calma Porque tinha que segurar O Miguel Tinha que segurar Os braços dele Uma Fimenta Segura os pés E a outra ficou Futucando o braço dele Quase que isso Aí nós levamos ele No laboratório Para tirar sangue Para fazer os exames As meninas do laboratório Chegou lá E já tirou Três A morta de sangue Rapidão Ali sentada Vendo a primeira Olha que povo Competente Voltando para o hospital Com os exames E o médico Foi olhar os exames Não sabia ler os exames Deixa eu ler isso aqui Rapaz Aí eu li o exame Falei Olha isso aqui não é ausente Isso aqui tal tal Resumindo Graças a Deus Glória a Jesus Cristo O Miguel Não tinha nada De dengue De cungunha De coronavírus Nada Nada dessas doenças Estão tendo aí Nada Era boa e velha Caganeira Só Resolvemos ali E a dor na barriga Uma dor muito grande Uma cólica E ele parava A cólica E gritava E o médico Não conseguia Não consigo Aplicar na veia dele Buscou pã E agora Vai dar o remédio a mais Sai dali E cobraram ainda As agulhas Que eles erraram Pessoal As agulhas Que eles erraram Me cobraram Me cobraram Não sei se é o de agulha Rapaz Pelo amor de Deus Paguei E fui embora Não volto mais lá Não volto mais lá Foi na farmácia Comprei Eu conheço Uma da Jéssica Muito bom Que chama de Lisador E quando eu cortei Esse dedo aqui Você quer que saia Um furubo bem aqui Está vendo uma cicatriz aí Minha mão ficou Desse tamanho Gigantesca Eu fui lá Eu morava em Cuiabá Fui lá no centro Cidade Lá no Inamps Tirar Lembra do Inamps? Fui lá tirar Fui o primeiro O cara falou assim Chega uma hora da tarde Falou não Esse senhor aí É muito brabo Tem que ser o último Porque senão Infecciona todo o consultório Que eu fiquei Eu fiquei das umas Às seis horas Esperando a minha vez Aí Chegou a minha vez O médico falou Vou aplicar uma anestesia aqui Mas vai ficar Vai pegar meia pouca Essa anestesia aí Vai pegar Bem não Você segura o tranco Aí Falei Rapaz A rocha Não vai doer não Ele falou Vai Não vai não Ele Tome Aplicou a anestesia E começou a limpar o negócio Cada hora que ele apertava assim Eu via Sentia aquele sangue Com o pulso aí Da mão assim Dava aquele alívio Sabe Quando ele aliviou Aí deu um pouco Ele foi pegar um Aquela tesoura com Esparaná Foi limpar Porque ele Cada passada Que ele dava assim Pegava no neve Fazia Tocava igual um violão E eu sentia na alma Aquele Beleza Tranquilo Eu falei Toma aqui Compra lisador E toma Porque daqui a pouco Vai doer Não vai doer Eu saí de lá Entrando no carro Quando eu entrei no carro No Fusca No meu Fusca Tinha um amigo meu Que foi dirigindo comigo Um mineiro Vou até falar pra ele assistir esse vídeo Mineiro Eu não esqueci até hoje Cara Você ficou comigo Aquela tarde inteira Então ó Sou grato A você por isso Quando você casar Me chama que eu vou na festa Tá É Quando você casar Me chama que eu vou na festa Esse amigo meu Ficou comigo Me levou Não conseguiu dirigir Me trouxe Me deixou em casa Não esqueci não Mineirão Rapaz Não deu 15 minutos O nosso passou aquela anestesia Que já pegou Meia boca Sua anestesia Então que ela passou Dói só de lembrar Parecia que tinha arrancado a mão fora Começou a latejar Isso aqui Latejar Mas latejava Latejava Eu corri Vai pra farmácia Corre Vai comprar esse tal de lisador aqui Comprei E o médico falou assim Toma um de oito Em oito horas Rapaz Leu tanto Que eu peguei três Assim E joguei na boca E martiguei Assim como se estivesse comendo farinha E comi Com aquele pó E tomei um copo d'água Assim Com água mineral Peguei Um genérico Amargo Aí eu lembrei Do meu pai falando Remédio bom é ruim Aí eu falei Meu filho Miguel Remédio bom é ruim Então você toma E aguenta Não papai É muito ruim É muito ruim É ruim É péssimo Não é ruim É péssimo Toma um suco aqui Aí eu comprei o gatorade Falei ó Eu vou te dar o remédio Em seguida Você toma uma talagada De gatorade Aí eu falei Tá bom papai Ele tomou o remédio E toma o gatorade Assim Ele E toma Quase mês Gatorade E tão amargo Que era o negócio E aproveitei E chamei meus filhos Mais velhos A esposa Falou Vamos orar pelo Miguel A gente não orou Todo mundo junto ainda Coloquei a mão Peguei um azeite Com o sagrado que eu tenho Passei na barriga dele E oramos Fiz a parte humana De consulta De medicina E fiz a parte espiritual De oração Aqui Miguel saiu dali Era umas 6, 7 horas da noite Ele deitou no sofá E dormiu Apagou Graças a Deus Havia dormido Do lado dele Ali Colocou um colchonete Do lado do sofá Dormido Do lado dele No outro dia Ele acordou Rindo Sorrindo Pulando Graças a Deus E resolveu tudo E até por isso Eu trazei A viagem um dia Mas o que eu quero dizer Esse médico Você fala Olha o médico Você tem um fragmento Médico é uma pessoa É isso É incapacitada É isso É inteligente Cara ruim de ser vindo E já assinou Já assinou Ou seja Não sei o que ele fez Na vida toda Isso é família Pessoal E aí o que eu quero dizer Com vocês Das pequenas correções Que você dá Nos filhos É que eu peguei Meus dois filhos E falei Vamos fazer uma oração Dos crentes agora Aqui pra curar Pra Deus mandar a cura Aqui pro Miguel Eu sei que tem gente Que me ouve agora No canal Não acredita nisso Vai falar que foi o remédio Que fez defeito Tudo bem turma Eu respeito a sua opinião Eu sei que você crê Que o meu canal É um canal Aberto pro mundo Canal do mundo Não tem problema Só que pra mim assim Eu tô explicando Essas coisas Que acontecem na minha vida Que são os meus valores E eu ensinei pra eles Uma oração Da fé Dos crentes Orar Deus repreendeu Curou Saiu Tô aqui Vejando Ficaram em casa Deus vai cuidar Graças a Deus Então esses pequenos valores Do dia a dia Um amigo meu Largou da mulher E quatro filhos Depois de 21 anos de casada Falei Cara, por que você largou dela? Não, é porque Eu mereço ser feliz O quê? Você o quê? Não, eu mereço ser feliz Rapaz, os outros Dão uma voadeira Aqui agora Meio dos peitos Porque Não sei por quê Mas você tem que tomar Vergonha na cara Moçada Toda vez que dá Essas paradas Tela azul Porque aconteceu alguma coisa O celular caiu Parou de gravar Às vezes a garrinha ali Amolece Enfim Beleza? Vai ter de vez em quando Vocês cortam esse áudio Eu vou ter que trocar o suporte Que eu vou pegar o melhor Não sei Mas tá Voltando a falar o assunto Esse amigo Que eu falou assim Eu mereço ser feliz O quê? Não sei o quê? Não, eu mereço ser feliz Você merece tomar vergonha nessa sua cara Eu só não te dou uma voadeira Porque Não sei por quê Você acha que a sua felicidade Tem que ser em detrimento da felicidade de cinco pessoas? Cinco pessoas infelizes? Pra você ser feliz? Você tem certeza disso? Por que você não engoliu o seu orgulho? Jesus Cristo Moisés Jesus Jesus não autorizou o divórcio Moisés só autorizou Pela dureza do vosso coração Jesus falou É pela dureza do coração Que ele autorizou o divórcio Moisés autorizou A carta de repúdio, né? Pela dureza O que é dureza do coração, pessoal? É a pessoa que não quer mudar É a pessoa que é orgulhosa Teimosa Obestinada É a pessoa cheia de razões Cheia de conceitos Ah, os meus conceitos Não existe os seus conceitos Existem os conceitos de Deus De Jesus A verdade A verdade é uma só Não é duas Não existe verdade Entendeu? Só existe uma Só existe um absoluto Não existe esse relativismo moral Que a sociedade tem tempo hoje Aí ele achou que ia ter algum apoio da minha parte Que eu falava Olha, veja bem Eu entendo O que você está passando Realmente Esses conflitos Pós-modernos Não Eu não entendo Você não Não casou com ela? Você não se apaixonou por ela? A Bíblia fala Não se aparte Da mulher da sua juventude Você pegou a mulher Durinha Bonitinha Novinha E depois Fez o que quis com ela Encheu ela de filho Deixou ela toda Estrunchada E agora abandona Seu cara de pau Ele pegou e voltou Depois de algum tempo Ele voltou Ele botou a mão no consciência E voltou É como um outro caso, pessoal Eu estava na igreja E o irmão foi dar um testemunho E falou que comprou uma casa Com 20% a mais do valor da casa E a igreja Fiquei quieto Eu não falei Eu fiquei No final do culto Ele era meio conhecido Eu cheguei nele assim Falei Cara Como é que você comprou essa casa Com 20% de desconto aí? Eu não compro essas coisas Não, não É que o pessoal Precisava fazer a cirurgia E precisava urgente Ah, foi motivo de saúde Foi Você é adorador de mamão? Não, que isso rapaz Quando vai Jesus Cristo Não mandou você Comprar essa casa Desse jeito aí não Você acha que Deus Você vai botar uma enfermidade Na família Pra ela perder o teto Pra você ter lucro de 20% E você vem falar isso na igreja? E você vem dentro do testemunismo Você acha que foi Deus Que te colocou esse negócio aí? Rapaz, esse homem ficou branco Azul, roxo, verde Não sabia o que falar Eu não sei se ele ficou com raiva de mim Você estava ficando envergonhado Eu falei Rapaz Se você fosse um crente Se você fosse um crente Muito crente Você pegava E pagava o que valia essa casa Quanto que a sua casa vale É 100? Então tome 100 aqui E vai cuidar da sua família E vamos orar pela sua saúde E não fazer isso E ainda dar como testemunho Eu não tenho nada a ver com isso aí não Rapaz Nunca mais O cara está sumindo a igreja depois disso Mas ele tem que falar a verdade Quando a pessoa fala assim Eu preciso ser feliz Sabe por que ela diz isso? Porque ela não tem equilíbrio emocional Porque num dia Está tudo muito bem Num dia está tudo muito ruim Não tem aquele equilíbrio A pessoa só faz la mança E outra coisa Muito cuidado com aquelas probleminhas A goteira Sabe a goteira? Que fica aqui Aquelas coisinhas irritantes Toalha em cima da mesa A mulher não faz o que o marido pede Aquelas coisinhas que não São bem irritantes Grandes problemas na família Grandes problemas na família Unem o casal Unem a família Haja visto o Miguel Se afirmar do Miguel Nós se unimos em volta dele Para resolver o problema Isso reúne a família As provocações Gotejamento Aquela pingadeira Aquela coisa que não Não ofende ninguém Mas só irrita Isso destrói Corrói É como um ácido Vai corroendo a família Corroendo Até que chega um ponto Que por exemplo Um casal parou de se falar Porque O garfo caiu no chão O marido falou Pega pra mim aí A mulher falou Não Não Por causa disso Esse casal ficou Três anos sem se falar Na mesma cama Na mesma casa E foram se separar Foram falar com Com o pastor Sobre a separação Ah por que? Ah por causa disso Quando ele contou Mas não foi por causa disso Não foi por causa Da queda do garfo Que vocês brigaram O que que vinha antes? Justamente Pequenas Provocações Pequenas Coisinhas do dia a dia Marido Sempre fazendo piadinha Com mulher Sabe aquelas piadinhas Com mulher? É que eu vou atrasar Uma mulher Piadinha que não tem Graça alguma Piada que desrespeite Não é piada É falta de respeito É ofensa Piada Só tem graça Se for engraçada E for respeitoso Ter limite Você tem que ser responsável Por aquilo que você fala A mulher Por raiva disso Não fazia o que ele queria E ele ficava Ela não Cuidava dele Olha só O ciclo vicioso Aquele ciclo Nojento O marido fazia piadinha A mulher não cuidava dele Já que ele não cuidava dele Ele fazia mais piadinha E ela cuidava menos ainda E por causa das piadinhas Houve uma ruptura Por causa da queda De um garfo Olha que coisa E quantos de nós Já passou por isso? Assim sendo pessoal Cuidado Com os pequenos problemas Do dia a dia Respeito União Educação Gentileza Dentro de casa Você tem que ser gentil Bom dia Boa tarde Boa noite Tentar relevar as coisas Tentar Não brigar Não queira por todo mundo Ter razão É melhor ter paz Então é preciso de equilíbrio Emocional na família E o último equilíbrio pessoal Esse é o financeiro Esse é o financeiro E eu não estou falando de prosperidade É de riqueza É equilíbrio financeiro Saiba Cuidar do seu dinheiro Porque uma mulher Ela quer tudo A mulher não quer outra coisa A não ser segurança A mulher quer estabilidade Quer segurança Ela quer Quer estar com você Beleza Mas ela quer ter filho seu Ótimo Lindo Mas ela quer ter segurança Não adianta dar dois amores Uma cabana Ou então Hoje a gente está morando Em Miami Amanhã a gente está morando Embaixo da ponte Não Não é isso O equilíbrio Ao invés de você morar Um ano em Miami Outro ano embaixo da ponte Depois outro ano Volta para Paris Outro ano Volta embaixo da ponte E assim vai Não Mora sempre num bairro bom Uma casa boa Nada de extremos Os extremos só comprometem Nada é bom O extremismo Isso E isso Essa falta de equilíbrio Financeiro Corrói o casamento Uma mulher Pode passar até fome Com o cara Mas ela não consegue Um mês bom Um mês fartura Outro mês faltando Um mês fartura Outro mês faltando Aí ela Ela Estressa Aquele Carlos Slim Um dos homens mais Ricos do mundo Aquele mexicano Ele fala Eu tenho uma entrevista dele Até escrevi essa entrevista Uma das coisas Que ele fala É assim Em tempos Nos tempos de fartura Mantenha o controle Para que nos tempos De De Escassez Não precise De medidas rigorosas Entendeu? Quero dizer No mês que está tudo bem Você mantém um padrão bom Com provisão E providência E poupando No mês que estiver mais fraco Você mantém Com aquilo que você já guardou Para não ter esses altos e baixos Da sua vida financeira Cuidado com a tal das contas Cuidado com o tal do financiamento Cuidado com essas coisas Então pessoal Para encerrarmos aqui Esse BDV Bastores da viagem Dirigindo e filosofando Dirigindo e filosofando Dirigindo e filosofando Com o netão do BDN Eu quero recapitular Para vocês Cuidado com os fragmentos Que a gente tem do mundo Cuidado com essas promessas Financeiras Que o dinheiro não está Onde tem muita gente Um garimpo Um garimpo Está dando ouro Quem ganha dinheiro? Aquele primeiro cara Que estava lá Que tirou o ouro Quando saiu a fofoca Que lá tem ouro Enche de gente Que ganha mais dinheiro Porque está todo mundo Tirando um pouco do ouro Então onde tem muita gente Geralmente Não está o dinheiro E a família É a base de tudo É a base de tudo Pessoal é a família Um pastor me falou uma vez Ele perguntou Qual o propósito de Deus Eu falei O propósito de Deus é a salvação Ele falou Não Como assim na salvação? Jesus Cristo morreu Na cruz do Calvário Para levar sobre si Todos os nossos pecados E para dar Graciosamente De forma misericordiosa A salvação Para todo aquele Que ele quer Não é isso? Não Esse é o meio Que Deus tem Exatamente A salvação é o meio Para ele Colocar em prática O seu propósito O propósito de Deus Segundo esse pastor É a família Deus tem como propósito Uma família E para isso A salvação é o meio É um pouco Contraditório É Mas é uma coisa É se pensar Mas de qualquer forma Concordando ou não O fato de Deus Ter como propósito Uma família Serve para nós De exemplo O quanto é importante Uma família Na vida do ser humano O quanto é importante Assim turma Cuidando da nossa família Tenhamos controle emocional Sempre equilíbrio Controle espiritual Buscando a Deus Em todos os momentos Da nossa vida E controle financeiro Para que os altos e baixos Não nos atinjam Beleza? Gostou do conteúdo? Gostou aí? Eu tentei falar De forma mais rápida Para não ficar tão longo Os outros BDV Ficaram por mais de uma hora Não sei quanto tempo Vai ficar esse aí Mas de qualquer forma Estamos aqui Netão do BDM Dirigindo e filosofando O Netão está falando Eu até coloquei Na capa de um assim O Netão está falando Cheguei aqui Num trevo pessoal Acho que isso que é O trevo de Acorizal É isso aí Então assim turma Deixe nos comentários Esse vídeo aí Aí teve até um inscrito Que falou assim Quero mais vídeos como esse De viagem né Então como eu já disse Para vocês Quando vocês fazem Pedidos de serviço Eu tenho que esperar Aquele carro Aquele serviço aparecer Para que eu possa fazer O vídeo Mesma coisa Mesma coisa Se esse inscrito Pediu mais vídeos Como esse De viagem Eu tenho que viajar Para fazer Para fazer vídeos Vídeos BDV Bastidores da viagem Mas como eu disse Para vocês O projeto Para esse ano Aqui A prioridade É terminar A oficina Terminar a reforma Vocês estão vendo A gente está acompanhando Essa é a prioridade Se der certo Até o final do ano Comprar um SW4 2015 2014 Ou antes 2010 Uma das duas Ou antes 2010 Ou 2014 15 Vai depender Da ocasião Do preço E da qualidade Do carro E cinza Cinza Preta Ou prata Ou melhor assim Cinza Ou cinza Ou preta Ou prata Beleza Aí com a SW4 Eu pretendo Viajar com a família Uma vez por ano Em janeiro E para algum lugar Sem rumo Para que? Para eles Trocar essa ideia Com eles Quem sabe Eu possa até um dia Fazer um BDV Junto com eles Já pensou? Fazer um bastidor Na viagem Eu falando Eles contando Interagindo Enfim Mas De qualquer maneira Eu sempre viajo Para Cuiabado Uns três vezes por ano Eu sempre vou ver Se vão ter temas Para a gente conversar E faremos Mais bastidores Da viagem Então é isso aí moçada Já se inscreveu no canal? Para não perder o costume E o vídeo das gêmeas Gente O canal do Tio Nerd Está bombando Então não se esquece De deixar o like De inscrever no canal E tocar o sininho E vamos encerrar Esse BDV Com aquele Guys Então sim Turma Encerramos mais um BDV Dirigindo e filosofando Com o netão do BDM Até o próximo vídeo Se Deus quiser Deus abençoe a todos Deus abençoe você 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 é o provedor De sua família Deus abençoe a sua família Deus abençoe a nossa saúde Deus nos abençoe Em nome de Jesus E Não podemos encerrar De forma diferente Se não Com Aquele Abraço E Aquele Aquele Transcrição e Legendas Pedro Negri